Olá, seguidores da Conexão Web TV, é uma alegria imensa poder falar com vocês de um projeto muito especial que nós demos início hoje aqui na Câmara Municipal. Nós assinamos o convênio com algumas instituições da nossa cidade com o objetivo de elas se verem na nossa TV através de programas de utilidade pública e informação. Elas também estarão presentes na programação da nossa rádio, a Legislativa FM. O objetivo é que as pessoas se veem na TV e participem da nossa programação que está recheada de novidades e que começa agora no mês de março. Então eu quero agradecer em nome da mesa diretora, todas as instituições que acreditaram no projeto e que estiveram aqui hoje assinando esse convênio e que estarão caminhando conosco ao longo desse ano com essa parceria de levar informação e conhecimento ao nosso cidadão. Hoje, estando aqui representando a 24ª subsessão da OAB de Pouso Alegre, nesse convênio que a Câmara Municipal teve a iniciativa de criar, trazendo as instituições de Pouso Alegre para participar da TV Câmara. Isso foi um passo muito importante porque as diversas instituições que estão aqui têm muito a passar a formação para a população. Nós tivemos hoje aqui faculdades, Polícia Civil, Polícia Militar, a própria OAB que está aqui hoje. Então foi um passo muito importante para a Câmara de Pouso Alegre, para a população de Pouso Alegre e que contou com o apoio de diversas instituições. Parabéns para a Câmara Municipal e pode contar com o apoio da 24ª subsessão nesse trabalho. Parabéns para a Câmara Municipal e pode contar com o apoio da Câmara Municipal e pode contar com o apoio da Câmara Municipal.